Um dos objetos mais poderosos dentro dos quadrinhos da DC Comics é o Anel dos Lanternas Verdes. Esse anel é carregado pela força de vontade do seu usuário e tem também a capacidade de criar qualquer coisa por construtos de energia. Basicamente é isso. Então se você quiser que um anel construa um tanque de guerra ou uma nave espacial ou até mesmo qualquer coisa que você quiser, tudo depende da força de vontade e da sua criatividade. E alguns Lanternas Verdes já fizeram construtos bem curiosos e divertidos ao longo das histórias em quadrinhos. Então se prepara que hoje veremos os 10 construtos mais criativos dos Lanternas Verdes. Eu sou o Caio Ferreira, se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo. Número 1, Golfinho pro Aquaman. Kylo Renner foi o quarto humano a portar o anel da tropa dos Lanternas Verdes. E a sua principal característica é a sua criatividade. Acontece que o Kylo era um artista plástico. Então na hora de dar forma aos seus construtos de Lanterna Verde, eles são extremamente bem detalhados. Coisas como navios piratas ou uma carruagem movida por Pegasus são coisas frequentes nas suas histórias. Só coisa diferente. Então toda a batalha, o Kylo Renner arruma uma forma criativa e engraçada de derrotar os seus vilões. Ou nesse caso, de ajudar um dos seus aliados. Normalmente quando a Liga da Justiça precisa se locomover pelo ar voando ou coisa do tipo, os Lanternas Verdes criam barreiras pra ajudar os heróis que não podem voar. Nesse caso, o Kylo Renner decidiu ajudar de uma forma mais hilária, assim né, pro Aquaman ali. Ele criou um golfinho pro Aquaman voar, já que o Aquaman é ligado aos mares, né, e os golfinhos também. Então ele quis fazer isso. E ficou muito engraçado, cara. Você olhava pro céu lá, você via o Aquaman voando em cima de um golfinho. Coitado do Aquaman, né, cara. Não é levado a sério nem mesmo pelos seus amigos. Não, eu já tô ficando um puto já, meu irmão. Número 2. Urso de Pelúcia Gigante. Ainda no Kylo Renner, né, e das suas construções malucas, um homem sem teto ali, desequilibrado, acabou atacando alguns civis. E então tenta roubar a bolsa de uma mulher presente naquele local. Mas ele foi impedido pelo Lanterna Verde. Mas com todas as possibilidades do mundo, O que vocês acham que o Kylo Renner criou pra impedir esse ladrão? Isso mesmo, cara. Um urso de pelúcia gigante, né, e fez o construto sentar em cima desse morador de rua. E como eu disse, esse tipo de construtos é bem comum nas suas histórias, né. Isso não é nada pra quem já criou uma lanchonete e uma garçonete só pra servir ele ali. E também criou um Cadillac pra ele viajar pelo espaço. São o tipo de coisas que o Kylo Renner cria. Em terceiro lugar, já criou um anzol. O Lanterna Verde Hal Jordan nunca foi muito conhecido por elaborar os construtos mais complexos, assim, dentro da tropa dos Lanternas Verdes. Apesar de ser o Lanterna Verde mais famoso, né, e o Lanterna com a maior força de vontade dentre todos, as suas construções são bem simples e diretas ao ponto. Ao contrário do Kylo Renner, né, que faz toda uma construção cheia de detalhes, o Hal Jordan só faz o que ele precisa fazer. Se ele precisa bater no vilão, então ele cria um punho gigante. E é isso, cara. Simples e prático. Mas em alguns momentos, o Hal, ele já criou construtos um pouco mais criativos. Como quando ele estava lutando contra o Tubarão Rei nos quadrinhos. Nessa ocasião, o vilão estava prestes a atacar um grupo de civis, e o Hal o prende com um anzol e linha criadas pelo seu anel, cara. O Tubarão Rei. Ele pescou o Tubarão Rei. Praticamente foi isso. O Hal Jordan, ele possui capacidade mais do que suficiente pra criar uma barreira do tamanho de um planeta. Mas ele fez um anzol só pra brincar. Então, o fato dele estar lutando contra um peixe, né, um tubarão. Esse construto não se provou uma das suas melhores ideias. Aqui, o Tubarão Rei conseguiu se soltar e ainda atacou o Lancarna Verde depois. Seguindo com os construtos mais bizarros, diferentes, criativos, temos um cofre gigante. Durante uma luta em um futuro alternativo, O vilão do Superman e Solaris, ele retorna à Terra e decide atacar a Liga da Justiça. Solaris é um sol artificial com consciência, cara, que durante séculos foi derrotado pelo Superman e pelos seus descendentes, até chegar a um ponto onde ele é forte o suficiente para ameaçar até mesmo todo o sistema solar. Durante a luta, vemos então o Lanterna Verde e Kyle Rainer utilizando o seu anel para criar bolas de boliche e até mesmo uma criança lançando meteoros com um stilingue. Pois é, cara, o cara consegue brincar até mesmo nas horas mais sérias. E por fim, quando o Solaris estava prestes a explodir uma supernova, né, o Kyle Rainer o trancou em um cofre, contendo então toda essa explosão. Esse não foi só um dos seus melhores construtos para aquela hora ali, como também um dos seus maiores feitos de força nos quadrinhos, né. Afinal, com os seus construtos, ele segurou a explosão de uma supernova, mano. O maluco é sinistro. Número 5, temos os pais do Batman. Pois é, cara, bem tenso. Durante uma missão onde o Batman e o Hal Jordan trabalharam juntos para deter um criminoso ali em Gotham, a relação entre os dois vai sendo ali mais trabalhada. A princípio, os dois, né, heróis, não se dão muito bem. Inclusive, trocam farpas ao longo da missão. Mas as coisas melhoram ali no final do quadrinho. Ao ponto em que o Hal Jordan, o Lanterna Verde, entrega o seu anel de poder da tropa dos Lanternas para o Bruce Wayne usar, cara. Segundo o próprio Hal Jordan, o anel o ajudou a superar os seus maiores medos. E se o Batman colocasse o anel, faria o mesmo por ele? Então Bruce coloca o anel e se lembra do dia em que o Batman nasceu, criando um construto com a imagem do seu pai e a imagem da sua mãe. Pois é, é bem bizarro, cara. E sim, nos quadrinhos é dito que os anéis dos Lanternas Verdes também é capaz de, né, meio que trazer pessoas de volta à vida ou imitar essas pessoas. Bom, seguindo com o outro construto, temos aqui um pote de vidro. Durante uma das suas batalhas na Terra, o Lanterna Verde Hal Jordan encontra um grupo de vilões na qual ele precisa derrotar. Um desses vilões era semelhante a um hamster, só que gigante e com o poder de aumentar ainda de forma. Acabou que o Hal Jordan nem precisou se esforçar muito para derrotar esse vilão. Afinal, ele cresceu tanto que o seu corpo não aguentou e quebrou a perna. O engraçado mesmo foi que o Hal Jordan prendeu esse hamster gigante em um pote de vidro gigante, parecendo que era um bichinho de estimação mesmo. Construto número 7, Cidade Flutuante. O primeiro Lanterna Verde da Terra não foi o Hal Jordan, como muitas pessoas pensam. Antes do Hal Jordan veio o Alan Scott. Ele é um personagem da Era de Ouro dos quadrinhos, né, e esse universo acabou se tornando a Terra 2 do Multiverso da DC. E ele, o Alan Scott, esteve na Sociedade da Justiça, a primeira formação de heróis dentro dos quadrinhos da DC. E em um futuro alternativo do Arco Reino do Amanhã, o Alan se separou do grupo de heróis e vive em uma cidade flutuante acima da Terra, esperando por futuras ameaças que nunca vieram. Não fica claro se toda a cidade é uma construção do seu anel, mas a coloração indica que sim, é sim um dos seus construtos. Afinal, por que alguém iria criar uma cidade totalmente verde, né? E fica exatamente como uma criação, um construto de lanterna mesmo. E sim, os lanternas são capazes de fazer isso. É um construto bem interessante. Só que, por sua vez, ele tem que ficar concentrado toda hora, porque, né, qualquer deslize ali pode fazer com que a cidade suma. Próximo construto, semelhante ao anterior, temos agora uma cidade inteira. Durante uma luta contra os vilões Mongul e o Superman Ciborgue, toda a cidade de Costa City da DC foi destruída. Acontece que essa era a cidade natal do Hal Jordan, o que o deixou completamente desolado. Usando, então, dos poderes do seu anel, ele foi capaz de reconstruir literalmente toda a cidade nos mínimos detalhes. Até mesmo trouxe de volta algumas pessoas na forma de construtos vivos. E essas pessoas até mesmo conversaram com o Hal Jordan. Essa cidade acabou sendo desfeita depois, quando um dos guardiões ali da DC entrou em contato com o Hal Jordan e disse que fazer aquilo era contra as regras de toda a tropa dos lanternas e que ele deveria ser até mesmo julgado por isso. Afinal, os lanternas não podem usar o anel pra benefício próprio. E mesmo as intenções do Hal Jordan sendo boas, né, de reconstruir a cidade, ele ainda estava quebrando as regras. E olha, tem mais construtos ainda nos quadrinhos. Eu posso fazer uma parte 2, mas tem que deixar muito like aqui embaixo e comentar também, tá? Espero que amanhã no próximo vídeo. Valeu!